Estão chamando os ministros supremos de assassinos, em virtude da morte de Clezão na Papuda. Não são apenas assassinos, são torturadores. Torturaram o Clezão, que não teve o atendimento médico que deveria ter, pois estava preso sem as condições da Papuda e o relatório da Defensoria Pública do Distrito Federal. É muito claro a este respeito e continuam torturando a família do Clezão, quando dizem que morrem quatro presos por dia no Brasil, como se isso fosse a responsabilidade do sistema de administração penitenciária, senhor presidente. É a responsabilidade do supremo, do ministro Alexandre Moraes, do ministro Barroso. São eles os culpados porque não deram a liberdade para o Clezão, pedindo para o Ministério Público no dia 1º de setembro, há mais de dois meses. Tem sangue nas mãos esses ministros que não são apenas assassinos, são torturadores. Estão torturando não apenas esta família, mas milhares de famílias no Brasil. Mas pode ter certeza, no domingo eu estarei na Paulista pedindo impeachment de Alexandre de Moraes. Fora Alexandre de Moraes! Quem defende democracia e Estado de Direito não pode, não pode deixar de ficar estarrecido com o escândalo que esta manhã lemos no Twitter. Na verdade, o post de ontem da jornalista Eliane Cantanhede. Diz ela, ministros do Supremo classificam como traição rasteira o voto do líder do governo, Jacques Wagner, contra eles, depois de toda a resistência ao golpe bolsonarista. O recado é, abre aspas, ou o Jacques Wagner sai, ou não tem mais papo do STF com o Planalto e o governo. Deputado Chico Alencar, faltou só dizerem que não teria mais diálogo cabuloso entre o STF e o governo do PT. Isso é um absurdo. Vossa Excelência, aliás, faz questão de dialogar e falamos bastante pelos corredores, mesmo tendo ideologias tão diversas. Tem uma experiência de anos de política, de mandatos. Não é possível que numa democracia, num Estado de direito, nós vejamos esse tipo de interferência de lado a lado entre executivo e judiciário, e pior, do judiciário querendo se impor sobre o executivo ou sobre o legislativo, como estamos vendo hoje. Não é possível que permaneçamos calados como instituição a esse respeito. O Senado fez, e fez muito bem, de começar a limitar, ainda que timidamente, os poderes desses abusadores da lei e do direito do Brasil. E o presidente Arthur Lira terá a responsabilidade e certamente assumirá o compromisso de pautar ainda este ano esta PEC quando sair do Senado, porque já sai nos próximos dias depois de aprovada em primeiro turno, reduzindo o poder de ministro do STF de darem decisões monocráticas. É inacreditável a chantagem do STF sobre um governo com o qual eu não concordo em nada. A chantagem do STF também sobre este parlamento. A forma como o tribunal age politicamente, presidente, chantageando a todos e a mídia, divulgando isso como se fosse a coisa mais normal. Inaceitável. Eu quero aqui registrar, senhor presidente, que a reação ao Supremo está mais forte do que nunca. No domingo, eu estarei na Paulista pedindo impeachment de Alexandre de Moraes. Prioridade máxima desse país. Estão chamando os ministros supremos de assassinos, em virtude da morte de Clesão na Papuda, preso e perseguido político. Não são apenas assassinos, são torturadores. Torturaram o Clesão, que não teve o atendimento médico, que deveria ter, pois estava preso, sem as condições da Papuda e o relatório da Defensoria Pública do Distrito Federal. É muito claro a este respeito. E continuam torturando a família do Clesão, quando dizem que morrem quatro presos por dia no Brasil, como se isso fosse responsabilidade do sistema de administração penitenciária, senhor presidente. É responsabilidade do Supremo, do ministro Alexandre Moraes, do ministro Barroso. São eles os culpados, porque não deram a liberdade para o Clesão, pedindo pelo Ministério Público, no dia 1º de setembro, há mais de dois meses. Tem sangue nas mãos esses ministros, que não são apenas assassinos, são torturadores, senhor presidente. Torturadores. Estão torturando não apenas esta família, mas milhares de famílias no Brasil, deputado Bongás. E se o PT não se solidariza com a vida humana perdida, o PT não tem a menor condição de defender direitos humanos. Nunca teve. E agora fica ainda mais claro, senhor presidente, é triste ver essa chantagem sendo feita diante das nossas caras, diante das nossas vistas. Mas pode ter certeza, senhor ministro Alexandre de Moraes. No próximo domingo, o Brasil estará nas ruas representarem todos que forem a Paulista às 14 horas para dizer fora Alexandre de Moraes. Impeachment já. Não aguentamos mais os abusos de autoridade. Fora. Fora. Impeachment já. Fora Alexandre de Moraes. Fora Alexandre de Moraes.